Jason Lisboa está em Alvorada, no CT onde o Inter treina. O que é que tu tá fazendo aí, bonitão? Tô esperando, viu, Pedro? A partir das 13h30 vai ter o Inter, daqui a pouco abre o seu CT pra imprensa pra que a gente possa acompanhar a primeira atividade da semana. Mas, na chegada ao CT aqui em Alvorada, a gente já nota que o clima não é dos melhores, Pedro. Porque o CT, na verdade um terreno vizinho ao CT, mas é um muro que leva até a entrada do CT de Alvorada, amanheceu pichado. São frases contra os dirigentes, contra o presidente Alessandro Barcelos e principalmente contra o grupo de jogadores. Eu vou mostrar pra quem tá nos acompanhando com imagens em GZH no YouTube, algumas dessas frases que foram pichadas. Como, por exemplo, joguem ou paguem com a vida, uma das frases. Que isso! Que isso! Uma frase de motivação, né? Pro cara jogar tranquilo. É, é. Essa porta... Se não jogar... Jason, Jason, só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpa, não interrompe. Isso aí ajuda que é uma beleza, né? Eu quero falar de novo, porque eu sou muito chato nisso. Eu nasci chato, depois só piorou. Esta porta... Nós concordamos. Foi aberta e não fecha mais. Quando dirigentes recebem comissões de organizada, quando o treinador recebe na sua sala, do Grêmio, do Inter ou do Safurfa, recebem na sua sala, lideranças de organizada, esta porta abre para nunca mais fechar e a gente vê coisas como esta bizarrice que o GZH... Maurício, olha só, se tu chegar aqui no microfone e tu dar um comentário, o Leonardo Oliveira não fica bem de ver. E aí eu vou dizer assim, Maurício, a próxima vez que tu disser que eu não fico bem com alguma roupa, eu vou te matar. O que que tu faz? Vai na polícia, né? Me ameaçou. Você ameaça de morte, tu te ameaçando de morte. E o futebol permite tudo isso. Quando é que vão tomar uma... Vão esperar acontecer uma tragédia? Vão esperar acontecer que morra alguém? E aí vão agir, vão criar um departamento de polícia especial, uma vara criminal especial que trabalhe só com isso, uma inteligência nos órgãos de segurança que cuidem disso. Isso é ameaça. O cara tá chegando pra trabalhar e tem uma ameaça de morte. Eu quero arriscar o primeiro passo, sabe? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo vai ser os dirigentes, os clubes, agirem contra essas organizadas. Elas estão no seio do clube. Agirem. Não faz acordo político, alegre agir. Chega na hora da eleição, a torcida organizada reúne votos. Pois é. E aí? E aí tu fica compromissado com a torcida organizada. Isso não é o internacional. Não, não, não. O exemplo tá no internacional e quem não tiver, não tiver, puder acompanhar na nossa live, o Geisel tá mostrando as imagens ali pra vocês e vocês podem acompanhar. Mas aí eu só toco num ponto aqui, porque o internacional e os seus torcedores, ou os seus torcedores que não gostam muito da lei, porque alguns não gostam, os seus torcedores não é o primeiro exemplo desse nível aí. Já teve torcedor que jogou pedra e deixou um jogador do Grêmio uma noite no hospital, ou não? Sim. O que foi feito? Nada. Não, se descobriu quem era o torcedor e eu não sei qual foi a punição. Isso. Ele foi condenado. Era um cara que morava no litoral. Aí teve um outro torcedor que jogou um celular na cara de um jogador. Teve ou não teve? Teve. Tá indo no jogo. Depois disso, teve um outro torcedor que entrou com uma criança no colo e agrediu outra pessoa. Ou, no caso, um jogador do adversário. Há três dias atrás, dez dias atrás, um torcedor entrou, porque esse aí entrou e o Alan Ruscha deu um soco na cara dele. Agora, eu quero saber o seguinte, aqui eu não tenho nenhuma relação com o Inter. Por favor, eu só peguei exemplos do Inter, porque o exemplo dado pelo Jason é do Inter. Eu só quero dizer o seguinte, qual deles, qual deles, no campo do esporte, e eu me refiro a não estar perto do ambiente do Inter, foi punido pelo Inter? Esses casos que cometeram, os citados por ti anteriormente, eles cometeram um crime muito claro, né? Eles agrediram alguém, certo? Um pegou uma pedra e jogou no ônibus, o outro entrou com uma criança no colo e bateu num jogador, e o outro jogou o celular na cara de alguém, tá? Isso aí é justiça comum, isso não é mais futebol, certo? Concordo. A pichação no muro, a gente dá palco pra idiota. São seis milhões de torcedores. Eu também acho, é um cara que às vezes... Três idiotas, um com spray, que aparentemente é a mesma letra, me ajuda, me ajuda, Jason? É, a mesma letra. Mesma letra, então é um cara, um cara a valer escreve. Isso parece ser um ato revolucionário, um ato... É pra parecer... Representativo, mas não é representativo. Ele é absolutamente, estatisticamente nulo, além de patético e tudo mais. Num país sério se descobre com câmeras, pega o cara, deve haver uma punição no mínimo de ameaça, né? Ele vai pagar com uma cesta básica, com uma prisão, se já tem algum antecedente. Enfim, no país sério isso aí, isso aí. Mas é uma tremenda de uma bobagem. A pichação de muro, faixa pendurada, na verdade ela representa apenas a ideia daquele cara. É como eu postar no Twitter. Eu vou lá e posto no Twitter que os jogadores do Twitter não correm mais e são vagabundos. É só a minha opinião, não é de mais ninguém. E nós não ficamos aqui repercutindo quando alguém escreve no Twitter, no Facebook, faz um vídeo de toque no impresso. Mas será que isso é de um torcedor ou é algo de um grupo ou de uma torcida organizada? Então tá, tu acha que a torcida organizada do Inter quer matar um jogador? Ela tá ameaçando. Não, a torcida organizada. Se a gente perguntar pra torcida organizada... Eu não sei se foi uma torcida organizada que escreveu, tá? Ou se foi um cara, a gente não tem essa informação, deve ter câmera ali. E se quiserem descobrir, é simples. Tá, se for três. Léo, se for cem pessoas, é zero. Não precisa matar. Um ano atrás, os jogadores do Vitória foram agredidos. Estavam numa festa, o jogador organizado encontrou ele. Sim, sim. Agrediu os caras. Não matou, mas agrediu. Não pode ter agressão também. Aí, como eu disse no caso do César, é uma agressão. Aí a justiça comum tem que pegar esses caras e prendê-los. A clínica do Barro... Gente, deixa eu mostrar. Do Bruno, né? Só pra mostrar pra vocês com imagens, e eu relato na rádio, o Inter reforçou a segurança. E tá certo o Inter. Tá certo o Inter. Aqui são dois, quatro. Tem mais os stewards, que a gente vê muito dentro do estádio, né? Estão aqui também, dando reforço em frente ao CT de Alvorada. Então, o Inter sabe que pode ter sido apenas um torcedor ou dois. E existia, inclusive, a quantidade de um protesto aqui, no local. O que é importante, o que é importante... Por que que eu bato forte nessa discussão, Potter? Porque esses outros quatro torcedores, pelo menos que a gente saiba, não tiveram punição do Inter. O Inter não puniu eles. É o... Eu quero saber qual deles o Inter tirou do estádio. Eu acho que o do celular, né? Eu acho que o Inter... Uma coisa é a punição do STJD. O máximo que o Inter pode fazer é tirá-lo do seu quadro associativo. Isso. Eu acho que é o máximo que pode fazer. Eu acho que não... Fiz isso com o torcedor de Caxias. É, de Caxias eu tenho certeza. Tanto que ele reaparece no estádio depois da punição. Como? Comprando ingresso. Porque tu deixa o cara não ser mais sócio, mas ele... Não pode comprar um ingresso, mas ele é legislação muito boa. A biometria impediria isso. Isso vai mudar porque tem uma lei que já está aprovada e os clubes têm até o final do ano, tá? Que todas as arenas com mais de 20 mil pessoas obrigatoriamente terão de contar com reconhecimento facial. Não, aquele é o... Deixa eu... E aí o Potter atirou um celular no Leonardo. O Potter está proibido de entrar no estádio. O Potter vai botar a carinha bonita dele lá fora. E não vai rolar. Não, a Cravi faz isso no sistema de segurança dos prédios dela. Então é muito fácil de fazer. Só pra botar nisso, Diogo, assim, é que a gente realmente dá palco pra Paspalho. Entendeu? Isso não é a opinião da torcida do Inter. Isso é como se fosse um tweet largado. Claro. Tá geograficamente. É simbólico. Teve um ato físico de ir até o local, mas isso não representa absolutamente nada. Assim como picharam lá o consultório dentário do Brum, também não representa absolutamente nada da torcida do Grêmio. Mas é violência. É uma violência. Eu sei disso. É que assim, eu acho que... Sabe quando a televisão decide não mostrar o idiota que invade o campo? Sim. Sabe? Não é culpa nossa. Não tem como não dizer que teve protesto e teve pichação. A gente vai mostrar. Agora, depois de mostrar jornalisticamente, tá falado. Vieram aqui, picharam tal, tal frase. Acabou, não dá mais palco pra esse idiota porque ele é um idiota. Não tem que ter palco. Não representa mais ninguém. Não tem que ter palco, não representa, mas tem que ir atrás de quem faz isso aí. Esse tipo de intimidação, assim, não pode deixar... Isso é uma levada parecida, numa outra proporção, com aquilo que aconteceu ainda com o Romildo de presidente, que nós fizemos a divulgação dentro do Hoje no Esportes, porque foi dentro do programa. Foi narrado ao vivo aquilo. 100 pessoas esperavam o ônibus do Grêmio pra treinar no OCT. 100 pessoas supostamente no protesto pacífico. Não. Não. Se são 100 pessoas, Pedro, constrangendo com a presença física um ônibus onde há 22, nem precisa jogar pedra. Aqui tem uma violência. Aqui é um constrangimento porque basta um imbecil. Um imbecil e foram mais. Porque o primeiro que joga anima os outros 10 ou 12, porque serão minoria. Mas uma minoria violenta, bélica e perigosa. Aquela pedra podia matar um. O nome disso é coerção. Coerção. É o seguinte, o Renato não recebeu os torcedores do Grêmio naquele momento porque eles queriam tomar cafezinho. Ele recebeu porque os caras estavam pressionando que tinha que mudar e tinha que fazer jogo, enfim. O nome disso é coerção. Tu recebe por medo. Porque se tu não receber, as coisas podem ficar ruins pra ti. Tu não pode... Coerção. A gente não pode é passar pano no cara que joga uma pedra. O Maurício citou aquela torcida, o cara joga uma pedra. Não, mas ali estava caracterizado que tinha um grupo de 100 pessoas contra um pequeno grupo de profissionais do Grêmio com 22, que foi atirado pedra, que constrangeram, que gritaram palavra de ordem e tal. Bom, isso aí está plenamente caracterizado. Ali tu pode botar em cano uns 4 ou 5. Acontece lá no Corinthians, acontece... Os caras foram no apartamento, no condomínio do jogador do Vasco, do Rossi. Isso aconteceu no Grêmio agora. Os caras invadiram o motel que estava no Luan. O Grêmio orientou os funcionários a atirar os carros dali perto do muro. Os caras atiraram pedra no jogador do Grêmio, a torcida do Grêmio. Os caras que iam atirar pedra. Isso acontece em todos os clubes, não é no A, no B. A gente está falando do Inter agora porque foi no Inter, mas acontece no Grêmio, no Corinthians, no Vasco. Acontece no Palmeiras mesmo ganhando. O que tem de parar é de colocar um freio, porque essa ameaça está por um fio para virar uma ação. E já virou. E já virou porque foi esse ano o Fortaleza Esporte? Sim, claro. Foi esse ano. O ano passado foi o Danilo Fernandes, o goleiro do Bahia, que teve um atentado contra um ônibus. Quando morrer um jogador aí vai se agir? Ano retrasado em Porto Alegre, no Grêmio. Sim, sim. É que assim, quem é que pune isso? Quem é que deveria punir isso? A sociedade. Não é o futebol que deveria punir. Mas eu acho que tem que ter uma ação. Pode ter? Desculpa, eu te cortei. Eu acho que tem que ter uma ação que ela tem que vir do governo federal, do Ministério da Justiça, para criar uma polícia especial, uma lei específica para o estádio. Eu chamo de polícia dos estádios. A Inglaterra fez assim. Além de ter sido punida como federação, de ficar longe de competições internacionais, como seleção e com os clubes, ela fez um tratamento especial àquela violência. O problema é que a Inglaterra tinha uma violência específica no futebol. A sociedade inglesa não é violenta. Eu digo assim, ela consegue punir as outras violências mais que o Brasil. O futebol era uma bolha violenta. E eles partiram para cima, tiraram as grades do estádio, mudaram tudo. E hoje é o futebol mais premiado de clubes do mundo. Porque teve uma ação governamental. Exatamente. E desportiva. É que é muito difícil a gente conseguir fazer essa bolha no estádio. Eles tomaram uma sangria de ficar fora de competição europeia, que é perda de prestígio, barra, anterior, dinheiro. O que acontece? Mas sempre lembrando que nessa mudança, a principal punição é o CPF. O CPF que jogou uma garrafa no jogador está atrás das grades. É que ali teve um problema. Ele perdeu família, namorada, emprego. Está preso. Não foi só uma ação de governo, foi uma ação de Estado. Se o cara entrasse na justiça pleiteando, olha, isso não vai ser cumprido, a justiça não dava vazão. Era uma questão de Estado. Não é Tatame. É a peca da no solo. Tablado. Tablado.